Tem que lembrar que a temperatura, né, nesse horário lá em Dracena, que tava um inferno hoje lá, deve estar abaixo dos 40 graus, né? Meu Deus! Então, você conta mais a viagem, né? Então o Peri deve... Aí a pancada de longe! Gol! Do Dracena, um golaço! Tatinho, camisa número meia dúzia! Com três minutos e meio de jogo! Que petardo, que pancada encontrou o Tatinho! Agora a Dracena, um! Minas, zero, reveja! Na veia, Paulinho! De bom, né, pro Minas? E vai ficar aí com um a mais, né? Por dois minutos, até conseguir fazer um gol à equipe do Minas. Se em dois minutos não fizer o gol, volta um jogador pra equipe do Dracena. Ferro, bateu de bico, cruzado! Gol! Do Minas! Leão, camisa número 13! No chute cruzado no ferro! Faz valer a superioridade numérica o Minas! Agora com menos de um minuto da segunda etapa, Dracena, um! Minas, também um! Apareceu o Leão, Paulinho! Técnico do Dracena. Tentava pela esquerda agora o Minas. Vai lá atrás o Paulo Vitor. Vai pro jogo pela ala direita. Aí o chute cruzado, desvio! Gol do Dracena! Marcelo Russas, aproveitando o rebote do goleiro. O camisa 8 mostra o faro de gol. Reveja o chute de longe do Tatinho. E aí o François acabou deixando a bola passar. E o Marcelo Russas não tem nada a ver com isso. O Dracena desempata na sequência. Vitor, de novo com o Leozinho. Aí o Henrique domina. Busca opção de passe, encara a marcação. Levou no fundo. Bateu cruzado pro gol! 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 do Minas! Vitor, camisa 17! Completando o cruzamento na direita. Reveja. E de novo, de pé em pé. E o Vitor tava ali, ó. Livre de marcação. Empurra pro fundo do gol. Agora Dracena 2. Minas, também 2. Paulinho! O pessoal fala que quando você é pai, você conhece o amor de verdade. E saiu mal! Aí o chute! Gol! Do Minas! Lucas, camisa 27! E vacilou na saída do Dracena! O Lucas tava ligado. Empurrou pro fundo do gol. O Pedrinho nada pôde fazer. Vira, vira, virou o jogo, Minas! Agora Dracena 2. Minas 3. Paulinho japonês! Peri ele louco, né? Que essa bola tava entrando na diagonal de novo ali. Aí a cobrança atrás. Tatinho chegou. Pode bater pro gol! Gol! Do Dracena! De novo o Tatinho! De novo pegando na veia um golaço! E de novo na jogada de escanteio! O Dracena empata de novo! Dracena 3! Minas! Também 3! Tatinho! É contigo, Paulinho! Aí o ferro no fundo, bateu cruzado. Fica com a defesa no Dracena. E vem no contra-ataque 2 contra 1. Aí o chute cruzado! De novo! De novo! Gol! Do Dracena! De novo o Tatinho! De novo um golaço! É o chuta, chuta, Tatinho! E agora quem vira o placar é o Dracena! Reveja! No contra-ataque, o Gustavo deu espaço! Ele ensenta uma bomba! Agora a Dracena 4! 3 para o Minas! O homem tá impossível, Paulinho! É o que a gente... Aí o Minas! Passe por dentro! Aí o chute cruzado! Desvio! Gol do Minas! Henrique, camisa 93, batendo para o gol! Tem um desvio fatal ali, que complica demais a vida do Pedrinho! Agora a Dracena 4, o Minas também 4, empata o time comandado pelo Perifuentes! Henrique foi para a rede, Paulinho! Vivendo no limite, ferro! Tira a bola! Aí! Domina o Renato! Renatão! Passe atrás! Aí o chute do Leozinho! Gol! Do Minas! Leozinho, camisa número 7! Prendeu bem no pivô o Renato! E o Leozinho chutando de bico, de longe! A bola passa pelo Pedrinho! Faltando 13 e 19! Agora a Dracena 4! Minas! 5! Paulinho japonês!